...do testes ontem e também falasse sobre o ponto levantado pelo deputado e das aglomerações que aconteceram. Bom, primeiramente, boa tarde, boa tarde, deputado Vitor Hugo. Na verdade, eu entendo que essa ação que houve dos movimentos sociais e diversos segmentos da oposição é uma resposta a tudo que tem sido feito por parte do governo no sentido de não enfrentar os problemas da pandemia e, ao contrário, agravá-la. Quem tem promovido aglomerações o tempo inteiro, semanalmente, ultimamente e quase que diariamente, é o presidente da República. Então, era necessário que alguma resposta houvesse por parte da oposição, mais do que a oposição, por parte da sociedade, tentando cumprir essas regras de distanciamento social. E eu creio que a participação que ocorreu ontem não tem comparativo com essas ações que o governo tem realizado. Houve uma participação popular muito expressiva. Eu espero, inclusive, que nós possamos dar um tempo, porque nós estamos entrando nessa terceira onda. Tudo indica que ela deve ser mais grave do que a primeira e a segunda. E eu creio que, por mais que haja um processo de absoluta indignação com o que está acontecendo no Brasil hoje, nós temos que ter a preocupação e não permitir que a pandemia avance. Até porque a população foi para a rua, porque nós não temos vacina, nós não temos um auxílio emergencial decente. A CPI da pandemia está aprovando a omissão criminosa do governo federal no enfrentamento aos problemas relativos à Covid-19 no Brasil. Mas eu espero que as lideranças do movimento social, de oposição, enfim, pensem outras alternativas de como protestar contra o governo. Deputado Ritor Hugo, não é que haverá uma pressão ainda maior sobre o governo a respeito desse tema na comissão? Bom, é preciso destacar que o nosso governo já disponibilizou, já distribuiu para estados e municípios mais de 90 milhões de doses. Já foram aplicadas quase 60 milhões de doses de vacinas pelo Brasil. Já foram contratadas até o final.